Você vai ver no IME Revista. Cadetes da AMAM participam de disciplina eletiva no IME. A Marinha do Brasil visita o Laboratório de Defesa Cibernética do Instituto. Alunos do IME vão ao CETEM, Centro de Tecnologia Mineral. Um mural lembra o dia da vitória. E as Olimpíadas escolares agitam o IME. Veja agora no IME Revista. Cadetes do terceiro ano de Arma de Comunicações da AMAM, Academia Militar das Agulhas Negras, estiveram no IME para participar de uma série de palestras sobre tecnologias em telecomunicações. O evento faz parte da parceria feita entre o IME e a AMAM e visa ampliar a cooperação entre as duas instituições. Militares do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e do Centro Industrial Nuclear de Aramar também estiveram no IME para visitar o LASC, Laboratório de Segurança Cibernética de Sistemas Ciberfísicos. O objetivo deles é conhecer o ambiente voltado para a defesa cibernética de infraestruturas críticas e estudar as possibilidades de estabelecimento de parceria e troca de informações, permitindo a cooperação entre as forças. Alunos do quarto e do quinto ano do curso de Engenharia de Materiais estiveram no CETEM, Centro de Tecnologia Mineral. O objetivo da visita foi complementar informações recebidas nas disciplinas de Mineralogia e Tratamento de Minérios. O CETEM é subordinado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e desenvolve tecnologia para uso sustentável dos recursos minerais brasileiros, com foco na inovação tecnológica para o setor mineral. Essa visita dos alunos do IME é realizada anualmente e consiste em conhecer as instalações, processos e equipamentos do CETEM. Alunos do primeiro ano montaram o mural do Dia da Vitória. Era o fim da Segunda Guerra Mundial. 25 mil militares brasileiros participaram do conflito ao lado dos aliados. Quem passa pelos corredores do IME, perto do corpo de alunos, pode admirar o trabalho de pesquisa e a produção do mural sobre o tema. E aconteceu no IME a 36ª Olimpíadas Escolares. Como nos outros anos, não faltou disposição dos participantes e da torcida. Ao todo, os alunos do IME, do primeiro ao quinto ano, participaram de oito modalidades, uma forma de descontração e de competição entre os alunos. É um momento marcante para os nossos alunos, porque eles têm a oportunidade de, muitos deles descobrirem algumas vocações na parte militar. É uma oportunidade também para que eles fortaleçam o espírito de corpo, porque existem aquelas competições em grupo, competições individuais, e eles vão se conhecendo mais. É também uma oportunidade para que eles superem, vejam a capacidade de superar desafios, superar obstáculos. O corpo de alunos ajuda na montagem das equipes de competição, que envolvem diversas modalidades. Nós tivemos esse ano futebol, voleibol, tivemos a parte de atletismo em diversas competições, tivemos também a natação, orientação. Então, a gente tenta, juntamente com o aluno, procurar identificar aquelas afinidades e habilidades para montar as equipes, para que todos possam competir naquilo que eles se identificam mais. E até dar oportunidade para aqueles que querem experimentar uma determinada modalidade, se oferecendo ali e apresentando um índice. Aí tem que ter também ali um índice competitivo para que ele possa, de repente, se enquadrar em uma dessas atividades. Já estão pensando na próxima Olimpíada? Olha, a próxima Olimpíada, nós já temos muitas boas ideias que pensamos em implementar para o próximo ano. Esse ano as competições foram entre os anos, competiu o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ano. E o ano que vem a gente quer que pelo menos uma parte das Olimpíadas seja entre as especialidades. Então, acho que vai ser uma novidade boa, inclusive sugeridas por eles. Eles nos deram um feedback e a gente está achando essa ideia muito interessante. E o M Revista termina com as imagens das Olimpíadas escolares.